Comercial utilizando inteligência artificial, nova rede social de Mark Zuckerberg e investimentos foram alguns destaques essa semana. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Essa semana, um comercial da Volkswagen viralizou ao promover um emocionante encontro entre Maria Rita e sua mãe, Elis Regina, falecida há 41 anos. Para criar a campanha, a marca utilizou de uma tecnologia chamada Deepfake, que utiliza inteligência artificial capaz de fazer alterações realistas em rostos de pessoas. E temos mais uma rede social para chamar de nossa. Mark Zuckerberg lançou oficialmente o Threads na noite de quarta-feira. Anunciada no mercado como um espaço para compartilhar atualizações em tempo real e conversas públicas, a nova rede parece que chegou para competir com o Twitter. E olha só, com 7 horas de lançamento, a plataforma já tinha alcançado 10 milhões de usuários. E é claro que o Startup não ia ficar de fora. Você já consegue seguir a gente lá no Threads, arroba Startup. E a Tite, Editec, que utiliza inteligência artificial generativa para ajudar professores do ensino básico, recebeu um investimento de 8 milhões de reais, que será usado para aumentar o time da Startup. E a ArcelorMittal, uma das maiores multinacionais do setor do aço, está promovendo um painel sobre a importância da inovação aberta para a competitividade das empresas. E vai contar com executivos da MRV, Localiza e Ace Cortex. E você pode acompanhar o bate-papo que vai acontecer segunda-feira, às 14 horas, no canal do YouTube da ArcelorMittal. E então é isso, esses foram alguns destaques. Mas se você quiser ficar por dentro de mais novidades, é só acessar as informações aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Tchau!